Bem de sainha de decote, ela vai tomar sacode, ela que é o menor do corre, por isso que ela se envolve Passa a buceta na ponta da Glock, passa a buceta, passa a buceta Bem de sainha de decote, ela vai tomar sacode, ela que é o menor do corre, por isso que ela se envolve Passa, 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 passa a buceta no pente da Glock, vai no AK Ford, fode, passa a buceta no pente da Glock Passa, passa, vai no AK Ford, passa, 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 ela que é o menor do corre Vai no AK Ford, fode, vai, era que é o menor do corre Passa, 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 vai, passa, passa Desdiz de sainha de decote, a buceta no pente da Glock Sento no bico da Glock Rebola e tira o short e vem vamo fuder Rebola na tua pica Eu sei que tu se aceita e deixa o rumo mexer Arrancou meu cabaço E me botou de quarto botando pra fuder Sento no bico da Glock Rebola na tua pica Eu sei que tu se aceita e deixa o rumo mexer Era que é o menor do corre DJ DG eu te amo Era que é o menor do corre Era que é o menor do corre Era que é o menor do corre Visão da Lilinho Era que é o menor do corre Era que é o menor do corre Eu te amo Eu te amo